Música Dá um oizinho, uuuuh Fala galera, você achou que não ia ter vlog de Rock in Rio? Vai ter sim cara, estamos no último dia do Rock in Rio Eu deixei o dia mais tranquilo de publi pra conseguir gravar pra vocês Porque não é só o Rock in Rio que eu vou mostrar Porque estamos onde? Não sei Nessa casa maravilhosa da Heineken Que ela selecionou 6 influenciadores pra vir com a gente Ficar aqui, ir pra eles com o festival Ir lá onde beber Heineken à vontade, comidinha Então assim, hoje eu tô patrão, que eu não tô nem me reconhecendo É tão chique que eu tô Roda a vinheta, vamos conhecer essa casa Os participantes dessa jornada que estão comigo E lá dentro do festival, como é que a gente faz um Rock in Rio gostoso Música Só gente famosa, só gente maravilhosa Essas pessoas do YouTube vão me ensinar a vlogar a ser uma pessoa de fato Despeçam apresentações, eu já sei que vocês já sabem quem são todas essas pessoas maravilhosas aqui Todo mundo sem graça, porque eu estou vlogando aqui Mas tudo bem, todo mundo é um cara bem de bosta Não, mas a câmera já tá certa Ela já tá com câmera de vlogar Ah, tá aprovado? Tá aprovado? Ele já tá certinho Tá aprovado? Vamos embora então Agora começamos o pequeno perrengue chique aqui, ó Nossa trupe, Lucão Maravilhoso Nanati, maravilhosa Fadel, minha companheira de quarto A gente é um casal fake nessa viagem É, todo mundo acha que nós somos um casal A gente tá comprando essa ideia Eu gostei, hein Ó o calor que tá fazendo aqui Vamos chegar cedo, porque hoje tem os melhores shows na nossa opinião Tem Pink, tem Black Eyed Peas O que que tem? Tem Vitão Ludmilla, Vitão Tem Vitão, o cara quer ver Vitão pra caralho Ludmilla, Anitta Anira E aí, ó, os blogueiros chegam cedo Ó, vazio por quê? Porque quer fazer foto de look Quer gerar conteúdo Então vamos gerar o conteúdo logo Vai, cara, aí tem que pagar as contas Isso aqui é um bastidor, olha aqui, ó De produção de conteúdo Olha a menina Fadel Olha a calcinha prata dela Calcinha não, né? Olha a calça prata dela Olha aqui, look é o nosso fotógrafo Olha a galera fazendo, olha a galera fazendo foto com a Gabi, ó Fila, ó, elas querem tirar Olha lá, mais uma Tá famosa? Esse aqui é o nosso lounge da Heineken Só pra vocês entenderem, ó Aqui é a parte da comida Onde a galera vai retirar a comida Não me diga Tem vegetariano, tem carne, tem sobremesa E aqui, obviamente, é onde você vai beber Onde você vai chegar e vai beber o seu maravilhoso show E aqui eles têm uma banda própria deles que fica tocando E os shows ficam passando nesse telão aqui Ou seja, é aqui que a gente passa a maior parte do tempo Porque é o melhor, melhor, melhor lounge do mundo Que ainda tem a escadaria que sobe E você consegue ver os shows lá de cima Esse aqui é o segundo andar E olha como o lounge tá fácil Porque a gente chegou muito cedo Agora é umas 3 e meia da tarde Aqui é onde a gente consegue ficar vendo o palco Com uma visão muito boa Você consegue ficar de boinha Não precisa ficar lá embaixo Os lounges da Natura do lado O da Doritos é bem aqui, ó E é assim, patrão, patrão, patrão o negócio Dá uma olhada Como você consegue ver o show lá de baixo E é uma visão muito boa do palco Daqui de cima, ó Esse aqui é a visão do lounge, ó Você consegue visualizar tudo o palco principal É logo ali, ó E aí você consegue ver todo mundo daqui de cima E ainda assim consegue ter um conforto muito maior Do que ficar lá embaixo Daqui a pouco isso aqui vai estar um formigueiro Esperem e verão, cara Olha o que aconteceu com o show da Anitta É só essa mulher entrar Isso aqui lotou de uma maneira Ainda tá cedo Isso aqui, ó A quinta vazio vai começar a encher Porque depois dela Ainda tem mais show Tem Black Eyed Peas E depois tem Pink Se você imagina Exato que isso vai ficar Mas planeta botou Que erro que falta Acabou de boinha Além dos shows aqui no Rock in Rio Na cidade do Rock in Rio A gente tem várias atrações Como montanha-russa Inclusive Uma roda fucking gigante Que a gente vai subir agora Com a nossa turminha maravilhosa Não, você tá com medo até Até de só aqui, Gabi Você tá com medo, véi Para Gerando conteúdo Cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Bota lá o conteúdo Olha o conteúdo Olha o conteúdo O conteúdo na escada rolante Tá vendo? Escada rolante É roda gigante, inferno Eu não paro de falar Escada rolante Pelo amor de Deus, velho Isso aqui é uma roda gigante Alessandro, aprende Isso aqui é um Rock in Rio 360 Entendeu? A gente tem todas as experiências possíveis Colão de chirolesa Vemos de roda gigante Que agora acertei o nome Tá vendo? Escada rolante E ó Esse quarteto aqui, ó Não quer entrar em game, velho Olha só a altura que estamos Pelo amor de Deus, mano Dá uma olhada Como é que encheu esse lounge da Mine Agora é choque saindo a cada minuto, velho Já cai se estocando, maluco Pelo amor de Deus Tô tocando até nervona Você achou Que meu Rock in Rio ia terminar maravilhoso Como de todo mundo? Não Onde o Alê está? Dá uma olhada Onde é que esse cara tá? Tá no aeroporto Minha mala Por quê? Vou explicar A Adidas tem a corrida mais importante deles agora Daqui a umas 3 horas Então eu e a Alê Xavier Que está no banheiro Vamos viajar agora 4 da manhã Pra chegar lá 5 Pra correr As 7 Virado do Rock in Rio Aqui ó O brinco tá aqui ainda As pulseiras estão aqui Passando no free shop Passando perfuminho aqui Pra tirar a catiça E já estamos embarcando Pra correr Virado A corrida do Adidas Vai ser lindo Mas pra mim É isso que é Rock in Rio, cara Não tem Se não tiver adrenalina Não existe nada Espero que vocês tenham gostado Porque esse é o Rock in Rio raiz Vida real High low Eu acho que foi um dos melhores Rock in Rio que eu já fiz na minha vida O show da Pink foi um dos melhores Eu já vi na minha vida Tô repetindo minha vida 500 vezes Que maravilha, cara Que festival Então assim Espero que vocês tenham curtido Que tenha atendido as expectativas Porque dá pra ver que Não tô muito lá bem Entendeu? Pra gravar Mas acho que deu bom O tio amo vocês E até a próxima Deixa eu comer meu lanche Cadê meu lanche aqui ó Tchau 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 Obrigado.